Bom dia planeta! Estamos mais um dia aqui, Jardim, Mato Grosso do Sul, o lugar é a Lagoa Misteriosa, 27 de sete de 2020. Aqui a gente está mostrando a espécie que ocorre no nosso cerrado, o biome que corresponde aqui à região. Essa espécie é o pau-terra de folha larga, um importante alimento para uma das mais lindas espécies dos piscitacídeos, a arara vermelha. E aqui a gente conseguiu a sorte de fazer a coleta do fruto já com a quebra de dormência feita pela espécie, a arara vermelha grande. E aí vamos levar lá para o viveiro do Recanto Ecológico Rio da Prata, produzir mais vida para o nosso cerrado. Isso aí galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí